Aí, 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 aí! Aí, aí, aí... Aí, aí, aí! Aí, aí, aí! Essa música aqui é a mãe da outra, viu? Essa música é o seguinte, tá lá agora. M validateando a família, tá aí? Eu tô soltando não dela, não dela... não dela dela, não dela dela, eu tô tendo de... Eu tô sentindo aqui hoje? Aqui tem um amigo profeta aqui nostra na minha oração, o que fazê-lo aí? é o 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